Olá pessoal, tudo bem? Como eu tinha falado com vocês no vídeo passado, tava precisando de comprar outras colheres de silicone, né, pra mim poder usar agora com as panelas novas que eu recebi. E aí, gente, eu fui na lojinha aqui do centro, né, loja de utilidade doméstica, no Atacarejão que eu fui, e comprei algumas coisas que tava precisando ir pra casa, gente, bobeirinhas mesmo que tava precisando, sabe, é que às vezes a gente vai deixando passando, passando, mas aí eu já aproveitei que fui comprar as colheres de silicone e comprei outras coisas. Eu esqueci de fazer a abertura do vídeo, por isso que eu tô fazendo agora, mas eu já tinha ido à loja e aí eu filmei um pouquinho lá pra vocês, vou deixar um steakzinho aí que eu filmei lá da loja, tá, e vou mostrar pra vocês agora também quais foram as comprinhas. Então, deixa aquele like aí e bora pro vídeo. Olha quem encodou, gente! Larga esse bebê, tá? Mas que mania de bebê, tá? Vão ali no centro com a mamãe? Vão passear? Não? Que isso, tá de preguichinha que não quer passear hoje? Tchau! 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 e não tem, aí eu fui aproveitar pra comprar. Esse cestinho aqui, na verdade, é porque eu tenho um maior e aí na hora que eu vi esse pequenininho eu quis trazer ele pra fazer joguinho porque às vezes é pouca coisa que a gente vai colocar na mesa e o outro é muito grande. Aí trouxe esse cestinho, esse outro aqui pra colocar prendedor de roupa eu tava querendo um com tampa mas não encontrei, aí eu trouxe esse trouxe aqui também, ó três pacotinhos com dez de prendedores, né, de roupa que eu tava precisando também as colheres de silicone gente, olha que lindas no preto agora também pra poder usar com as panelas, né aí eu trouxe essa daqui ó, a espátula a escumadeira, a concha e essa espátula pequenininha aqui que eu amo usar a minha rosa pequenininha, eu comprei uma preta também. Trouxe também esse porta talheres aqui, ó porque o meu ali é um rosa e ele tá bem feio, aí eu quis trocar a cor também, e esse aqui o bom é que ele sai isso aqui de dentro, sabe, pra gente poder lavar, então facilita muito trouxe também, ó, essas colheres medidoras aqui, né, que eu tava precisando também de coisa assim pra quando for fazer receita, às vezes fica faltando aí eu trouxe essas aqui também é, porta guardanapo que eu não tinha e às vezes faz muita falta, às vezes a gente vai montar a mesa aqui e fica faltando aí trouxe um balde que o meu rachou tava precisando de outro esse brinquedinho eu vi lá, eu achei bem legal que eu acho que, não sei se foi o Nicolas ou o Bernardo que eu vi brincando e aí eu pensava, vou levar um vou ver se o Paulo e a Laura vai querer brincar esses meninos vão crescendo e vai perdendo interesse por brinquedos assim, né mas eu gosto sempre de trazer um brinquedinho assim, diferente, pra eles poder incentivar eles. Aí trouxe também essa plaquinha aqui, ó, te amo um coraçãozinho, pra colocar ali no meu quarto achei ela tão bonitinha aí eu trouxe ela tinha outras lá com fé, amor love, só que a única que tinha coração era essa eu achei tão bonitinho por conta do coração que trouxe esse aqui, ó, porta detergente bucha, sabão porque eu também quero trocar o meu deixar menos coisa em cima da pia então eu acho que esse daqui vai ser mais funcional sem contar o que tem esse dispenser aqui de detergente então é só apertar aqui, ó põe a bucha aqui aperta, não precisa ficar pegando o detergente toda hora igual assim, ó, da foto aqui mesmo tá vendo? ó, o dispenser aqui de detergente tem um lugarzinho pra colocar a bucha e aqui você pode pôr sabão aí comprei no preto também pra combinar ali com o porto talher comprei esse tapetinho também gente, ó pro Lourenço sentar e fazer as baguncinhas dele porque Lourenço agora não quer deixar a gente dar nada na boca ele quer comer tudo sozinho tá ficando independente e como eu falei com vocês eu passei a cadeirinha dele pra minha prima, né pra ela poder usar na filhinha dela é porque o Lourenço não fica na cadeirinha então eu falei ah, essa cadeirinha tá aqui é ocupando espaço aí passei pra ela depois ela vai me devolver pra me usar com a Larissa mas até então ele quer comer sozinho mas não ficava na cadeirinha e aí eu comprei esse tapetinho porque aí ele pode fazer a bagunça dele aqui eu só passo um pano pra limpar depois, né então fica mais fácil aqui três conjuntinhos de cabide pro Lourenço também tava precisando uns cabidinhos pra ele esse aqui, ó que é aquele porta papel toalha que também eu tava precisando de um que eu não tenho trouxe aqui essas duas bacias aqui, ó essa, gente pra que será essa daqui? vocês, é, sabem aí pra que que eu trouxe essa? essa é pro Aender comer nossa, ele só come inibacia, gente nossa, Deus é difícil tirar essa mania dele mas acostumou desde pequeno, então e trouxe essa transparente maior pra ele poder quando eu for fazer uma massa de pão alguma coisa assim sabe? quando eu precisar de uma vasilha maior pra fazer mistura aí e uma pazinha que eu tava precisando demais de uma pazinha a minha quebrou e comprei essa pazinha então é só isso, gente as os trequinhos aí agora como combinado né? eu falei com vocês no vídeo passado é que eu ia fazer a cura das panelas se vocês quisessem eu mostraria aí então eu já comprei as colheres que eu preciso pra usar com elas né? porque não pode ser colher de ferro tem que ser de silicone e aí já vou fazer a cura agora pra mim poder já fazer o meu almoço coloquei algumas aqui em cima do fogão e as outras aqui porque não vai caber tudo em cima aqui do fogão então o que a gente vai fazer? vai untar com o óleo pega um papel toalha unta ela toda o fundo das laterais e a gente vai deixar ela por dois minutos em fogo baixo tá? pra poder fazer a cura das panelas aqui eu já vou pingar um pouquinho em cada uma que aí depois eu só venho untando elas todas que aí facilita já com papel toalha você vai untar assim ó toda a panela gente de cerâmica e antiaderente você tem que fazer essa cura antes de usar tá bom? agora eu vou ligar aqui ó todas eu vou deixar no no baixo aqui eu só vou trocar porque essa de cá é maior do que esse então vou deixar a boquinha de acordo com o tamanho da panela vocês passaram aqui os dois minutos já desliguei o fogo dá pra perceber que ela tá bem aquecida e olha só gente o óleo não chega a secar tá? dá pra vocês perceberem ó que tem ainda umas gotinhas tá? agora eu vou lavar elas aqui e depois tá prontinha já pra uso essas duas aqui eu já untei com óleo ó agora tá faltando mesmo só levar lá pra fazer a cura outra coisa gente pra lavar as panelas antiaderente não pode ser com bucha que risca tá? tem que ser essas buchinhas assim mais macias que não risca coloquei um pouquinho de detergente e aí é só lavar assim coloquei aqui gente um feijão preto pra cozinhar com aquele courinho do bacon linguiça e uma folhinha de louro tchau tchau Tchau. O feijão já cozinhou, já separei ele ali. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui novamente, porque pra quem não assistiu o vídeo anterior, né, pra já ficar ciente, ó, essas panelas, veio lá da parada da panela, ela é de alumínio fundido, revestimento no teflon, né, ou seja, ela é antiaderente. Então ela tem a qualidade do alumínio, né, e ela é no teflon, gente, ela é bem pesada, tá, aquele peso de alumínio mesmo, né, peso de panela de pedra, de panela de ferro, não, porque tem algumas pessoas que estavam perguntando, Laís, mas ela é pesada mesmo, é pesada, peso de panela de alumínio fundido grossa, tá, ela é bem pesadinha. Então o jogo é composto por cinco peças, que são essas que estão aqui, eu não peguei todas as tampas, mas as tampas são assim, ó, de vidro, com esse puxador de madeira e tem a saída de vapor, tá? Eu não vou usar todas as panelas hoje, tá? Aí o link da parada da panela fica aqui na descrição do vídeo e você clicando aí vai direto. Compra pelo WhatsApp, que é melhor, tá, do que você comprar pelo site. E tem o cupom de desconto também, que é laís10, aí você, incluindo o cupom, ainda tem desconto aí. Eles estão com promoção do frete, tá, nesse mês de dezembro, então corre e olha as condições direitinho com eles lá no WhatsApp, tá bom? Vou fazer aqui o arroz. Hoje vou fazer um arroz com cenoura raladinha. O arroz aqui eu já mostrei pra vocês várias vezes como que eu faço, né? Eu tenho o costume de cozinhar com banha de porco. Essas panelas assim de alumínio, gente, o bom delas é que elas conservam bastante tempo quente, sabe? Para dissolver, eu vou colocar aqui um pouquinho de alho, um pouquinho não, né? Uma quantidade razoável, porque eu gosto com aquela comida com sabor, sabe? Eu não gosto de sentir só o sal na comida, eu gosto daquele tempero bem gostoso. Engraçado, que quando eu era solteira, né, lá na casa da minha mãe, ela sempre exigia que a gente, quando fosse fazer, tinha que ser com alho triturado na hora. E a gente, eu lembro que eu, Letícia, a gente morria de raiva, porque, ah, não, que saco, porque não compra tempero pronto, que não sei o quê. A gente queria facilidade naquela época, né? Hoje, quando a gente já tem a nossa casa, né, nossa família, a gente pensa igualzinho, gente. Quer fazer tudo com alho triturado na hora, porque realmente o sabor é outro. É totalmente diferente do que tempero pronto, sabe? Esses que você compra de pacotinho, de... Esses que você compra no mercado, assim, tipo o anjo branco, essas coisas, eu não gosto. O alho, ele triturado na hora, tem toda... Todo um sabor, sabe? É totalmente diferente. Vou colocar o arroz. Sempre faço o arroz, gente, do fogo médio pra baixo, tá? E vocês sabem que eu sempre gosto de colocar também as duas águas. Só assim que eu acerto fazer arroz solto. Se eu fazer com água só, não dá certo. Acho que é o costume que a gente pega, né? Outra coisa, não sei se eu falei com vocês, mas tem que ser colheres de silicone, tá? Não pode ser colher de ferro, senão arranha, tira todo o teflon da panela. Vou adicionar aqui a cenoura. Aqui tem uma cenoura ralada. A água, gente, é muito relativa. Tem dia que eu uso ela quente, tem dia que eu uso fria. Das duas formas dá certo, tá? Pelo menos aqui pra mim. Coloco essa quantidade aqui até cobrir o arroz. Aí eu já tampo. Assim que essa água seca, eu desligo, faço tudo que eu tenho pra fazer. Depois, no finalzinho, eu coloco a mesma quantidade, só até cobrir o arroz. E deixo aí acabar de cozinhar, tá? Todas as duas vezes é com fogo médio pra baixo. Bom, gente, agora eu vou fazer uma farofa aqui de banana da terra. A banana da terra, ela é melhor fritar, porque ela é mais firminha, né? Então ela não fica despedaçando. Eu coloquei um pouquinho de banho aqui, porque eu tô vendo que o bacon tá com pouca gordura. E a farofa, eu gosto dela mais úmida. Então eu gosto dela com um pouco mais de gordura. Mesmo que o bacon solte a gordura dele, eu gosto de acrescentar mais um pouco. Vou colocar um pouco de bacon aqui pra fritar. Eu gosto dele com uns pedaços maiores assim, ó. Mas pode cortar ele menorzinho também. O bacon já fritou, aí eu vou reservar ele aqui e vou colocar as bananinhas. Eu piquei elas assim, quadradinho, ó. Agora eu vou colocar aqui. Vou só dar uma espalhada assim pra ela poder fritar uniforme. Aí vem mexendo levemente assim, ó. Então pra ela fritar do outro lado também. O bananinha, ó, tá quase assim no ponto. Eu já venho com o bacon novamente. Vou acrescentar aqui um pouquinho de alho. Se você quiser colocar cebola também, pode colocar. Mexer aqui. Vou tentar aqui uma colher de sopa de manteiga. Aí esperei a manteiga dissolver aí, ó. E vou usar essa farinha aqui, gente. Essa farinha, ela veio no press kit da Seara. A Letícia usou ela e disse que é muito boa. E hoje eu vou provar ela aqui. Ela é mais grossinha, sabe? Ó, ela é sem conservante, sem aromatizante artificial e sem corante. Ela tem uns pedaços de cebola, parece, gente, no meio, ó. Não sei onde que você vai encontrar dessa farinha, né? Porque já eu recebi essa aqui aqui em casa. Vou acrescentar aqui um pouco de cebolinha também. E a farofa está prontinha. Eu tô fazendo assim um por um, gente, pra ir mostrando pra vocês aqui, né? Cada panela e também mostrar como que eu faço aqui, né? Cada coisinha. Mas no dia a dia, quando eu não vou gravar, eu tenho o costume já de colocar todas as panelas aqui junto. E já faço tudo de uma vez só. Aqui, ó, nessa frigideira, eu recebi também lá da parada da panela. Ela não faz parte do jogo, tá? Ela você compra separado. Aí nela aqui, gente, eu vou fazer essas tirinhas de carne aqui, ó. Essa aqui é a chã de dentro, tá? Eu vou fazer essa chã de dentro. E aí 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 Inscreva-se no canal Comida aqui prontinha O arroz aqui com cenoura Aqui a farofinha Olha só gente que delícia Eu provei aqui gente Essa farinha é uma delícia Ela é mais crocante sabe Então se você encontrar aí Em algum mercado perto de você Pode comprar que vocês vão gostar Olha só gente Eu fiz essa farofa aqui um pouquinho antes De eu ter feito o feijão e a carne E ainda tá quente aqui a panela O bom dessas panelas é que mantém muito tempo Ela mais quente Por ser mais grossa Então elas não esfriam rápido Olha só aqui a carne Picadinha com cebola Todas as vezes que eu faço carne assim O bife cebolado Carne com cebola assim Me perguntam sobre o Aender Porque ele não gosta Então gente Quando tá em pedaço maior assim Ele consegue separar Então ele não incomoda Ele pega só a carne Agora se ele vê ela picadinha No meio de algum Algum alimento Ele nem come aquilo Quando não dá pra separar Sabe? Mas quando tá pedaço maior assim Ele separa e come de boa E eu amo gente Ela assim maiorzinha Eu gosto de ver a cebola Eu gosto de comer Sentir ela na boca Sabe? Aqui o feijão Eu falei com vocês né Que eu tava cozinhando ele com Courinho de bacon Linguiça E louro Não fica tão cheiroso né Quando faz assim Aí coloquei uma cebolinha aqui por cima E pra finalizar aqui Fiz uma saladinha De rúcula Tomate E ovinho cozido Aí ficou prontinho aqui gente Amei demais A primeira assim Experiência de ter usado essas panelas Gostei bastante Elas cozinham bem rapidinho Então tudo que eu fui fazendo aqui Foi em fogo baixo tá Nós são ótimas gente Amei Viu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou tirar aqui pra vocês verem Não fica resíduo lá no fundo E aí é só passar a buchinha normalmente O bom de panela teflon é isso Não precisa ficar lá esfregando toda a vida Deixa eu afastar aqui pra vocês verem Tá vendo gente? Se eu fosse pra me tirar aqui Ia sair facinho da panela Eu só não vou desocupar elas aqui Porque é bobagem Mas a noite eu já vou esquentar mesmo Pra gente jantar Não fica sujando aquela trenheira Vou guardar nas vasilhinhas Depois eu tenho que virar aí pra esquentar de novo Então vou deixar aqui mesmo Porque tem muito ainda Ó, mesma coisa a farofinha aqui Tá vendo, ó Já tá soltinha aqui Ó, tá vendo? Você passa uma buchinha aí E já limpa elas todas Ó, tá vendo gente? Se inscreva no canal. 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 E guardei também as vasilhas. Agora ficou assim, ó. Tudo ajeitadinho aqui. Olha só. Vim aqui mostrar pra vocês essa fofura. Minha tia tá assim. Laís, a Larissa tá sendo muito paparicada. Nem nasceu ainda. Olha que gracinha, gente. Olha que gracinha, gente. Olha que gracinha, gente. É a Cláudia também, a mãe do Rafael, que enviou. A minha tia esqueceu de mandar junto com aquelas caixas que ela mandou, sabe? E ela me entregou ontem no culto. Olha que gracinha, gente. Olha esse sapatinho. Vê se eu dou conta. Que coisa mais fofinha. Com pérola aqui, com lacinho. Vê se não é um sapatinho de princesa. Coisa mais linda. E essa tiara também. Olha que linda. Fazendo parzinho aqui com sapatinho. Coisa mais fofa, gente. Eu fazia muito laço, né, gente? Eu até falei com a Laura. Falou, Laura, depois eu vou arriscar fazer uns laços pra ver se eu consigo ainda pra Larissa. Porque a Laura, gente, é difícil usar laço, viu? A Laura tem um tanto, mas não gosta. Então, assim, no início eu fazia muito pra ela, quando ela era menorzinha. Depois eu parei de fazer pra Laura. Ela ganhou bastante também. E não usa. Ela não gosta. Simplesmente não gosta de pôr nada na cabeça. Quando eles ainda estão pequenininhos, a gente coloca eles todos emperequetados, né? Cheio de coisa. Depois que cresce, ó, eles já tem gosto próprio. Já não quer saber de nada. E agora que a Cláudia enviou pra Larissa esses aqui. Obrigada, viu, Cláudia? Achei muito lindo, gente. Nossa, amei. Tô até aqui no quarto da Laura, gente. O Lorenzinho acabou de dormir. Agora são três e pouquinho da tarde. E ele foi dormir um pouquinho. Ele tá dormindo bem pouco durante o dia. Sabe? Ele dormia mais. Agora ele tá dormindo bem pouco. Meia hora. É uma hora no máximo, sabe? Antigamente ele dormia mais. E dormia até mais cedo. Só que agora que ele pegou no sono. Aí eu tô aqui, gente. Colocando as ideias em ordem, sabe? Vendo o que a gente vai fazer. Tô começando a ficar preocupada, viu? Porque a gente já vai virar o ano aí, né? Tem muita coisa pra resolver. Ver como que vai fazer. E é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Hoje foi só pela misericórdia até agora aqui gravando. Tive várias quedas de pressão durante as gravações aqui. Tive que parar várias vezes. Deitar um pouquinho. Porque eu começo a ficar mole, sabe? Bamba. Parecendo que vai desmaiar. Eu nunca desmaiei, né? Mas sempre tem a primeira vez. Eu fico morrendo de medo disso acontecer. Aí eu tive que parar várias vezes. Deitar. Respirar fundo. Esperar um pouquinho. Aqui, apesar de não estar com sol, tá meio assim nublado, mas tá muito abafado, sabe? Choveu essa madrugada e amanheceu já com sol. Mas ficou o dia todo, assim, bem com esse mormaço, sabe? Um calorão. A pressão já é baixa. Aí quando ela baixa mais, eu fico tendo essas quedas de pressão, assim, com bamba, sabe? Começa a suar frio. E aí eu sempre tenho que deitar um pouquinho, respirar. Esperar um tempo para recompor. Aí agora eu tô aqui no quarto da Laura tentando pôr as ideias em ordem. Ver como que vai fazer, como que vai ser feito. Né? Pra ver como vai fazer aqui, gente. Porque tá difícil, viu? Raciocinar. O link da parada da panela tá tudo aqui na descrição. O telefone do WhatsApp também, tá? Se vocês quiserem entrar em contato, procurar saber mais sobre o frete, sobre valores. É tudo lá com eles, tá bom? Então é isso. Um super beijo. Obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!